Chegou o tubarão, o predado dos paredões Alô paredinha do guardinha, paredão que é festa Sandeiro pressão, encosta a pancadinha, tu junto, assim ó Ela vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela quica, ela roça, roça Vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela roça Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Chegou o tubarão, bebê Alô paredinha criminosa, na piroca aquela, fode bucetinha Criminosa, quica, quica, roça, roça, bucetinha criminosa Fode paviranha Alô, céu tá destruição, céu tá donadinho Bota o tubarão pra tocar no paredão aí Assim ó, assim ó Ela vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela quica, ela roça, roça Vem toda safadinha, essa mina é criminosa Vem me deixando excitada, ela quica, ela roça Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Fode bucetinha criminosa, na piroca aquela, fode bucetinha criminosa Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Fode bucetinha criminosa, fode paviranha Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô, junta, divulgações, bola e ACDs Natal, suba, atualizações e Dave CD Tamo junto Chegou o tubarão Tchau